o controlador de carga de bateria tá ruim dar foco aqui né ele pega da bateria original do carro que tá ligado ao alternador lógico né e ele manda a bateria secundária eu tô aqui simulando tô usando uma fonte variável aqui uma fonte de teste e uma bateria de moto tudo na amperagem mais mínima possível né então ele tá com 14.4 aí ele ultrapassa a voltagem que ele precisa ali aí começa a carregar só que a fonte não aguenta e diminui aí ele vai simular como se o alternador tivesse com pouca carga também tô simulando aqui tá difícil dar um foco aqui né mas essa setinha quer dizer que tá carregando aí parou ele tem um retardozinho de tempo né vou pegar aqui ó tem um relé ligou o relé ó como tá na amperagem mínima ali não consegue suportar a carga ele desliga cai a tensão na entrada ele cai ó só tem um pouquinho mais de voltagem aqui certinho eu programei ele tá difícil pra ver em você aperta segura é o mesmo que liga a gente tá difícil aqui mas o primeiro aqui é alta voltar a volta de automático manual você vai pro segundo aí aperta aqui aí ele tá 13.4 é a voltagem que ele vai ligar tá não dá um pra ver aí mas tentar não tá dando aqui tá marcando que eu programei aqui você programa você clica aqui aí você escolhe eu fui pra 13.3 13.4 aceitei e aqui a voltagem que ele desliga eu pus 12.8 mesma coisa aperta aqui aqui diminui a voltagem 12.7 12.8 clica aqui pra confirmar então ele tá ligando com 13.4 ele manda deixar a voltagem passar pro outro polo e se a voltagem abaixar abaixo de 12.8 ele desconecta tá então eu tô simulando aqui ó deixa eu voltá-lo agora aqui pra voltar 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 pronto ele ligou ele tem um retardozinho que demora normal tá ele ligou como não mantém embora tá com 15.8 na fonte tá com a amperagem bem mínima ele ligou e a voltagem cai pra menos é 12.8 que eu pus lá ela cai pra menos 12.8 ele desliga certinho muito bom esse aparelhinho aqui no preço dele é bom também ligou de novo vai desligar tem um retardozinho desligou aí ó deu acima dos 13.8 ele vai ligar tem um retardozinho ligou começou a carregar aí vai descarregar se eu mudar a programação ali ele aceita então tá carregando e o pateste é uma fonte com uma fonte com a amperagem bem baixa eu tô com menos de um ampere e uma bateria de moto você vê que nem tá marcando aqui tô com a amperagem mínima né